Música Estão abertas até a quarta-feira, dia 26, as inscrições no curso pré-vestibular popular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O cursinho é um projeto de extensão do programa Por Dentro da URCS. O objetivo consiste em estimular o acesso de estudantes de escolas públicas ao ensino superior. A sede fica no Colégio Liberato Salzano Vieira da Cunha, no bairro Sarandi, zona norte da capital. As inscrições podem ser feitas na Avenida Ipiranga 2000, subsolo do Planetário. Outras informações no site da instituição. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, no turno da tarde. Música Parece tênis, mas não é. A raquete é menor e a bolinha tem menos pressão, desacelerando o jogo. O clima de praia faz toda a diferença. O beat tênis agrada todas as idades e logo de cara, quem se propõe a jogar, pega o jeito. Ele é um esporte que ele inclui mais, porque joga criança, joga adolescente, joga senhores na mesma quadra. Consegue bater uma bola. E é o gancho. As pessoas entram na areia, começam a brincar, já podem jogar um torneizinho, botam a rede no porta-mala, já jogam na praia, com música descontraído. Então, só tem coisas boas. Aurélio é precursor do esporte no estado. Em final de 2010, um dono de uma marca, chamado Cláudio, da Dranix, me apresentou o esporte, era uma marca nova, e me perguntou o que eu achava. Isso bem no final do ano. E eu fui experimentar na beira da praia de Ipanema, fui bater uma bolinha. E eu disse, opa, isso aqui pode dar jogo, né. Deu muito jogo. Por mês, pela Federação Gaúcha, são cerca de três a quatro torneios no estado. No último final de semana, no litoral norte, o Atlântida Open de Bid Tênis reuniu 430 competidores, amadores e profissionais. Trinta quadras foram montadas na beira da praia. E os gaúchos têm feito bonito na areia. Nós fomos três vezes campeões da Copa das Federações, que é um campeonato entre estados, junto com a Copa Gustavo Kirsten, lá do nosso tênis. O Rio do Sul é o atual campeão e já ganhou outras duas vezes. Então, nós estamos na frente de todo mundo. Assim como a gente sempre esteve na frente no tênis por muito tempo, o Bid hoje, o Rio do Sul, está muito organizado. Entre os dias 12 e 15 de março, acontece o quinto aberto de Bid Tênis no Grêmio Náutico União. O torneio já conta com a participação de 330 duplas. Nesta sexta-feira, a entrada de uma massa de ar seco e frio derruba as temperaturas no Rio Grande do Sul. Na Serra, na Campanha e no Sul, os termômetros se aproximam dos 10 graus no início do dia. Já o período da tarde será agradável, com o sol aparecendo entre nuvens. Apenas no litoral norte, há possibilidade de chuviscos isolados. Durante a noite, volta a esfriar. Porto Alegre terá um dia de sol entre nuvens e com chance de alguma estabilidade. Os termômetros marcam entre 18 e 26 graus. Em Santa Maria, no centro, a mínima foi de 15 e a máxima chega aos 23. Na fronteira oeste, em Santiago, a temperatura varia entre 12 e 21 graus. O feriadão de carnaval que inicia nesta sexta-feira leva milhares de veículos às estradas. Nesta época, o número de acidentes é alto. No ano passado, foram 285, com 17 mortes. Polícia Rodoviária Federal, Comando Rodoviário da BM e CCR Via Sul, a administradora da BR-290, iniciam hoje a Operação Carnaval. De acordo com a concessionária, 150 mil veículos devem se deslocar em direção ao litoral entre esta sexta-feira e o sábado. A estratégia operacional da PRF envolve um planejamento que é executado naqueles trechos mais críticos, ou seja, aqueles trechos que mais possuem uma incidência de acidentes graves e mortalidade. E também naquelas causas que mais causam os acidentes graves e os mortos no trânsito. E aqui eu destaco a alcoolemia, a embriaguez ao volante, a ultrapassagem devida e também a falta de atenção e leia-se a distração do condutor e também a utilização do celular. O Comando Rodoviário da Brigada contará com o efetivo de 550 policiais e 80 viaturas. Além disso, serão usados drones na fiscalização. O principal utilização, onde ele tem nos ajudado bastante, é a identificação de pontos de retenção. E é um equipamento que, ao longo do ano, depois da Operação Golfin, vai nos ajudar também na questão policial e em eventuais ações do novo cangaço, onde é comum que os delinquentes se refugiem dentro de matas, alguma coisa, e o Comando Rodoviário vai estar pronto também para dar a resposta necessária para a identificação do drone. É um equipamento, para nós, hoje ele é fundamental. A principal orientação aos motoristas é planejar a viagem, revisar o carro e não ultrapassar os limites de velocidade. E se tiver algum imprevisto, fica a dica. A primeira ação é se proteger por um local resguardado, atrás de um guarda-reio. Entre em contato imediatamente com a concessionária, por meio do seu 0800, 000, 0290, para que nós possamos rapidamente proceder com o atendimento. Para quem já está pensando na volta, segundo a CCR Via Sul, a recomendação é voltar à capital até as 10 horas da manhã de terça-feira, ou após as 4 da tarde da quarta-feira. Essas pequenas tampinhas contam um pouco da história do Carnaval de Rua de Porto Alegre. São de garrafas de lança-perfume e foram encontradas na rede de esgoto na Rua Uruguai, centro da capital. Hoje fazem parte do acervo arqueológico do Museu Joaquim José Felizardo. Provavelmente elas sejam dos anos 40, 50, porque foi a partir dos anos 30 que a Prefeitura de Porto Alegre começou a direcionar o Carnaval da cidade para o centro. Até então ele ocorria dentro das comunidades, de forma descentralizada. O lança-perfume chegou no Brasil em 1904 e foi amplamente utilizado nos carnavais até ser proibido na década de 60. Hoje faz parte da memória de muitos foliões. Até então ele não era entendido como entorpecente. Inclusive a gente tem fotos de crianças utilizando o lança-perfume. Se a gente perguntar os nossos avós, é bem comum o relato de usarem o lança-perfume nas festas de Carnaval. Além das tampinhas, o Museu Joaquim José Felizardo conserva outros objetos que remontam à história dessa grande festa popular. Aqui estão as roupas e objetos de Vicente Raul, rei Momo de Porto Alegre por vários anos. Uma figura que fez história tanto nos blocos de rua quanto no período das escolas de samba a partir da década de 60. Ele era uma pessoa muito engajada no Carnaval, então ele fazia um meio de campo muito importante entre os blocos, entre o poder público, entre a imprensa. Ele era uma pessoa bastante influente e que acabou fazendo muita diferença nesse Carnaval no sentido de trazer a festa para Porto Alegre de maneira que ela envolvesse muitos bairros, muitos lugares. O museu, localizado na Cidade Baixa, possui mais de 300 mil peças de 89 sítios arqueológicos. Música Música Legenda Adriana Zanotto